Olá família, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vamos trabalhar a coordenação motora fina, pinça e ampla, desenvolvimento, habilidades manuais e ampliar o gosto pela leitura. Oi galerinha, tudo bem com vocês? A prova está morrendo de saudade, mas hoje a prova vai contar uma história. Olha que lindo esse livro, o chapéu de papel. Chapéu de papel. O menino pegou e vou brincar de soldado. De dobra em dobra, o papel de jornal virou um chapéu. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não machar direito, vai preso para o quartel. O quartel pegou fogo. O menino deu sinal. Piui! O carro do circo parou. A jaula do leão abriu e ele escapuliu. O palhaço riu, o macaco fugiu, o mágico sumiu. Eu menino, você viu? Tchau! Agora que a história já terminou, sabe o que nós vamos fazer? Um chapéu com jornal. A própria vai usar o jornal, mas em casa vocês também possam estar usando revista. Pegar a folha de revista para a mamãe ajudar vocês a fazerem o chapéu. Nós vamos usar giz de cera e vamos pintar o jornal. Bem bonito o jornal. Eu vou usar o giz de cera azul, vou usar o vermelho, fazer o meu chapéu bem colorido. Bem colorido está ficando. Eu quero ver o chapéu de vocês. A própria vai fazer o chapéu. vou dobrar. Vocês vão pedir ajuda para a mamãe ou para o papai. Vamos dobrar. E esse chapéu, ele tem três pontas. Vou fazer o que eu vou fazer agora. Vamos contar quantas pontas tem esse chapéu. Uma, duas, três. Três, três pontas. Sabe o que eu vou fazer agora? Colocar na minha cabeça e vou cantar uma música. Anda, anda soldadinho, anda, anda sem cansar. Pula, pula soldadinho, pula, pula sem cansar. Roda, roda soldadinho, roda, roda sem cansar. Corre, corre soldadinho, corre, corre até cansar. E agora que eu terminei de fazer essa atividade, vou fazer outra. Essa daqui, a da apostila. Do Nico e o Pedro. Eles estão brincando. O que o Nico e o Pedro estão brincando? Com a bola. Cola. Sabe o que a prof vai fazer? Junto, em casa com a mamãe ou com o papai. A mamãe, vamos destacar o chapéu que está lá na apostila. A prof vai colar um chapéu na cabeça de cada um. A prof tem dois chapéus. Chapéus. Um grande e um pequeno. O grande, vamos colar na cabeça do Pedro. E o pequeno, na cabeça do Nico. Vou passar cola. Pronto. Está pronta a minha atividade. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Beijos e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.